Quase que eu morro Eu decidi colocar a câmera aqui, cara, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês Raramente eu abro live, teve uma vez que eu abri, na verdade uma vez por ano que eu abro E eu sempre falava a mesma coisa, só que eu nunca fiz isso Eu tenho vontade de um dia fazer uma live assim, só que eu precisaria achar uma forma Cara, já faz anos que eu falo isso, uma forma de prender a câmera aqui Deixa eu tirar o cabelo Tipo, prender a câmera aqui e fazer uma live com a câmera aqui Porque daí o pessoal vai poder acompanhar Ah, eu não tô com o tibia aqui Mas você vai poder acompanhar meu olho acompanhando assim, sabe? Eu ainda vou fazer isso Olha que estranho, cara, que cara feio Eu ainda vou fazer isso um dia E aí eu aviso vocês aí Mas, mas, é difícil eu fazer live Não sei por que eu tô gravando a câmera aqui Eu fiquei com vontade de mostrar isso Fala pessoal, aqui é o Pudim E hoje é exatamente o que você tá vendo no título Hoje daremos continuidade à nossa série Zerando o bestiar do tibia Como eu disse nos episódios anteriores Aqui no começo do vídeo eu vou sempre pegar umas perguntinhas Aqui dos comentários A primeira pergunta que eu separei é do Milton aparecido Ele perguntou se os bestiários eles dão bastante prejuízo Se eu tenho que donatar muita coin Pra manter o char Cara, pra ser sincero Tem muito bestiário que dá prejuízo Mas a maioria eles ficam sempre no verde Então meio que um compensa o outro Não sei se... Cara, no final das contas fica no zero a zero Aí a TC que eu tenho que usar mesmo é pra prêmio só Pra poder me manter vivo no tibia Seguindo essa linha de profit e tudo mais O Raifaus comentou aqui a respeito do loot das criaturas Por exemplo, eu cheguei até a pensar isso uma vez Só que dá muito trabalho De juntar todo o loot das criaturas E fazer tipo no final do vídeo Alguma coisa mostrando o quanto que deu O profit daquele bestiário O problema nesse caso aí É que tem bastante bestiário que eu faço meio picado Tanto é que tem um nesse episódio que vai vir no próximo, entendeu? Aí eu faço meio intercalado Do jeito que eu sou desorganizado seria praticamente impossível E além disso também No meio dos bestiários eu tenho que vender o loot Pra poder continuar caçando, entendeu? Então não compensaria pra mim fazer isso Porque eu sou burro E por fim, o tal do baixinho perguntou se eu uso o macro de loot E a resposta é... Uso, cara Eu não recomendo que você use Porque provavelmente pode dar um... Você pode tomar um sapeco aí da Cibsoft Porém, cara, chegou um ponto Que eu tava começando a ficar com dor no peito Que eu fico jogando como um camarão, tá ligado? Eu jogo tudo torto Eu jogo lá no Zef, mano, lá em cima Depois que eu comecei a usar Parou essa dor Eu falei, ah, mano Vou ficar aqui mesmo Tem um risco de perder o char Mas se perder o char Aí não é façando de novo, né? Como diria o maluco da TechPixel Vamos falar de coisa boa, cara Essa é uma parada que eu queria falar semana passada Mas eu não podia ainda Gostaria de apresentar pra vocês O modo que eu achei Novo sistema de forja exclusivo Para elevar o poder do seu personagem A um novo patamar Reúna seus amigos Para invasões épicas Conheça o nosso passe de batalha Exclusivo com recompensas incríveis Além das vocações rebalanceadas Que vão trazer novas experiências Estreia dia 2 de fevereiro Acesse o site Eu fico até envergonhado De falar depois do cara Da voz bonita aí Mas vamos lá Cara, o modo cut É um servidor 13 ponto alguma coisa É, 13 ponto X Num PVP Que vai lançar no dia 2 de fevereiro E cara O pessoal que tá por trás Desse servidor aqui Eles acompanham o canal E eu fiquei muito feliz Quando eu troquei ideia com eles Porque a proposta deles É absurda, cara Eu até falei A dificuldade deles maior Vai ser de apresentar Todo o conteúdo Que eles criaram Porque tem muita coisa Tem recursos que ao meu ver Faltam no global E tem recursos novos aí Que eu acho que vocês vão gostar Pra caramba Alguns deles É a questão da forja aprimorada A forja despertada Cada slot tem uma melhoria diferente Então no caso Por exemplo Da sword A sua sword O tier vai aumentar A chance de você dar O fatal E a forja despertada Vai aumentar A quantidade de fatal Que você dá Então por exemplo 60 vai para 70 E você vai melhorando Entendeu É uma coisa Uma parada que eu gostaria Muito de ver no global Por mais que eu seja pobre E não tenha acesso A esse tipo de conteúdo É mais uma forma De você escoar dinheiro Do jogo E ter uma progressão aí Nos itens E espero que você goste Dessa maravilha aqui Eu vou deixar tanto O link do site Quanto do discord Deles aqui na descrição Se você puder entrar No discord E mandar um salve lá Aí você vai Justificar a minha existência Como patrocinado E dá uma conferida Na wiki deles também Porque tem uma cacetada De coisas novas Além do modocote Vamos para os nossos Recadinhos Que vocês já conhecem Se você quiser Comprar suas tibia coins É lá no redescoins Utilizando meu cupom pudim Você me ajuda Para caramba Você me dá uma moral Você dá uma moral Para o redescoins E todo mundo sai feliz O site do redescoins Conta com o sistema De cashback Cara eu sempre falo A mesma coisa Cashback Ou seja A parte do valor Da sua compra Volta para você Para compras futuras E eu sempre falo A mesma coisa Cara Que loucura Agora Ficou meio automático Na minha cabeça Sabe Eu não gravo os vídeos E deixo meio que pronto Para jogar Eu sempre falo de novo E agora eu percebi Que eu sempre falo a mesma coisa E olha que loucura Se você quiser faturar Muitas tibia coins Recomendo que você conheça O tibia blackjack Lá você encontra jogos Como crash roleta Esportes bet Entre outros Também está rolando Um sorteio de uma Naga club tier 4 Lá no servidor de guerra Para você participar Você tem que cumprir Alguns requisitos Boa sorte E é nóis E por fim Se você dropou aquele amarelinho Se está querendo saber O preço de alguma coisa Recomendo que você conheça O tibia trade.gg Lá você pode tanto anunciar Quanto comprar um item Além disso Tem outras ferramentas Lá para você curtir também Espero que você goste Muito obrigado Aos patrocinadores E a vocês que apoiam E seguem aqui o canal E viabilizam Esta atrocidade Que eu faço Sem mais delongas Vamos para essa bagaça Nossos primeiros Vestiares de hoje Eles ficam aqui Na Forgotten Knowledge Cara Esse aqui é o portal Da leste Aqui dos portais de Thais Para você entrar aqui Você tem que ter feito Todos os portais Elementais ali em cima Se você for level baixo Dá para você fazer Com uma PT Se você for mais level alto Dá para você fazer Com PT também Que loucura Aí você consegue Uma galera aí Para poder entrar Nesse último Ali no portal preto Tem esses bichos também Porém Não compensa ali Porque tem A quantidade é bem menor Para fazer esse Stone Rhino Estava X2 o respawn Eu fiquei rodando Só nesse cantinho aqui Ficamos caçando Essa bagaça E depois de 5 horinhas De hunt Finalizamos O bestiário De Stone Rhino E realmente Eu finalizei isso aqui Rhino Porque 5 horas Isso aqui É paia Fechando esse Rinoceronte aqui É meio que a gente Tive a liberação Para andar Para o resto da cave Porque Tipo O Stone Rhino Só tem nesse cantinho aqui Aí eu comecei a andar Matar uns bichos Achei uma rotação Esquisita aí Para fazer E deu certo Continuamos Nossa hunt E com mais 2 horinhas Finalizamos também Os Twisted Shaper Que são os azulizinhos Com mais 5 minutinhos Finalizamos também Os Shaper Matriarch E por fim Com mais 5 minutinhos De hunt Finalizamos também O Broken Shaper Cara Esse local aqui Ele cai alguns itens De Azir Cai GP também Então se você quiser fazer Não dá uma Profite absurdo Mas se você quiser fazer Um bestiário Que faz uma graninha E cola Aí Nos Shapers Aqui Dos portais elementais Nossos próximos bestiares Ficam aqui Na Warzone São os Crystal Crushers E os Weaverness Esse bestiário aqui Eu vim também No X2 No respawn Lá da Perch Queen Então se você Vier aqui Fora de respawn Boostado Provavelmente Você vai Quebrar esse respawn Se for nesse level Mas é um lugarzinho Gostosinho até Aqui você encontra Três criaturas O Crystal Crusher O Weaverness E o Earth Elemental Só que o Earth Elemental A gente não vai terminar aqui E vocês vão ver já já O loot não tem nada demais Só dos Weaverness Que você tem que ficar esperto Para pegar aquele Weaverness Talismã Que tá valendo bastante Que é para o Embiament Porém É uma huntzinha Legalzinha até Ficamos caçando Essa bagaça E depois de 2 horas e 10 minutinhos De hunt Finalizamos O bestiário De Crystal Crusher Os Weaverness Eu já tinha feito Uma parte deles Lá naquela cave De Gloomwolf Então se você quiser Fazer o bestiário De Gloomwolf Já aproveitar Para matar os Weaverness Lá Você já vai adiantar E vai ganhar um tempo Nessa outra hunt aqui Continuamos nossa hunt E com mais 30 minutinhos Finalizamos também O bestiário De Weaverness Nossos próximos bestiários Ficam aqui Em Liberty Bay São os Earth Elemental E os Night Stalkers Uma dica para você Faz o seguinte É uma coisa que o pessoal Faz no restaurante Pega um copo Coloca gelo Coloca duas rodelinhas de limão E bota no congelador Aí depois Fica muito bom Não sei se vocês gostam de Coca Coca Zero Faz isso Deixa uns 10 minutinhos E depois você vai lá Pegar o corpo O corpo não Não Você vai pegar o copo Você pega o copo Você pega o copo No congelador E coloca a roca Fica muito boa O copo fica geladinho Fica da hora Onde que não é? Tá mesmo? Ah Essa aqui Ela tem dois andares Esse primeiro andar Tem mais Earth Elemental E o segundo Tem mais Night Stalker Então eu recomendo Que você venha aqui Num rap de respawn Para não quebrar o respawn Absurdamente Ficamos caçando essa bagaça E depois de 10 minutinhos Finalizamos o Beciário de Earth Elemental Esse aqui eu já tinha adiantado bastante Lá nos Crystal Crusher Então foi bem rapidinho E o outro O Night Stalker Continuamos nessa hunt E com mais uma horinha de hunt Finalizamos os Night Stalkers Se você vier aqui Você vai demorar umas duas horas Para fazer ele Porém eu já tinha adiantado Metade dos Night Stalkers Lá nos zumbis Lá de Alahar Aí já dá um adianto também Nossos próximos bestiares Cara É um Que é muito assado São os esqueletinhos Aqui de Dréfia Muitos de vocês Acho que conhecem Esse lugar aqui Eles são conhecidos Aí nos mundos de PvP Porque o pessoal Fica correndo Se matando E... É da hora Nesse local aqui Você consegue encontrar Dois tipos de esqueletinhos Diferentes Tem esse Esqueletão Elite Warrior E o Undead Se você vier aqui Recomendo que você venha Se você for aí Vem com o ED Cara Porque você caçar solo Aqui é inviável E recomendo também Que você venha Com uma proteção de death O bonifido E tudo mais Para você não rodar na banana Tem uma rotaçãozinha certa Nesse lugar aqui E cada esqueletinho desse Não sobe numa bomba diferente Eu até comentei Com o ED Que estava comigo Cara A forma que eu usei Para decorar Qual que eu usei É engraçado isso É bem bobo Mas foi a forma que eu usei A forma que eu usei Para decorar Qual esqueletinho Era para qual bomba É a seguinte Tá vendo esse magrelhinho Aqui ó Esqueletinho Ele tá sem camisa Porque ele não gosta de calor Então na minha cabeça Eu falei ó O cara não gosta de calor Então você tacar fogo nele Ele vai ficar bugado Entendeu Agora o outro O Undead Ele tá todo protegido Porque ele tem medo de cobra Olha que loucura Aí eu falei Ah então você tacar poison Ele vai parar Entendeu Foi É uma lógica bem idiota É uma lógica bem idiota Mas eu também sou Entendeu Então Meio que foi a forma De eu achar De decorar Essa pagada Ficamos caçando aqui E depois de 6 horinhas De hunt Finalizamos O bestiário De skeleton Elite Warrior Já metemos a dodge Nessa bagaça aqui Porque cara A hunt Ela vira outra Depois você coloca a dodge Nele Porque ele O que mais bate E o que mais tem na hunt Continuamos nessa hunt E com mais 2 horinhas Finalizamos também O bestiário De undead Elite Gladiator Aqui é um lugar Para você fazer profit Dependendo do seu level Você vai fazer 1kk Cada 1 Hora de profit Mas você tem esse risco Aí também Vem com o Mighty Ring Tudo que você tiver De proteção aí Para não rodar Nebanene Nosso último bestiário De hoje É um que eu já tinha Adiantado uma parte Lá na Watch of Imperator Tem a chance De dar a raid lá Porém Eu finalizei aqui Em bug plane Não é bug plane Esse lugar Acho que é bug plane São os draptors Cara Esse aqui Tem a chance De dar a raid Aí você tem que ficar Esperto aí Com a mensagem Depois de 15 minutos Aparecem os draptors E foi o que aconteceu aqui Me avisaram que ia ter o draptor Eu colei aqui E matamos o draptor Que loucura Eu coloquei a bomba No chão Porque provavelmente Podia ter alguém Para dar um HS Alguma coisa E... E... Você entendeu Coisa rápida 10 minutinhos Finalizamos aí o draptor E conseguimos mais 50 pontos de charme Por fim Chegou a hora De desbloquearmos Nossa décima Quarta runa Cara Eu estava na dúvida Entre a Gutt E a Tlinci Porém A Tlinci Ela é muito boa Para tirar os Atributos negativos Que você tem nas hunts Então vamos supor Que você toma um root Se você tiver com a Tlinci No bicho Ele meio que te salva Eu não sei se serve Para root ou fear Mas ele salva Eu acho que é para isso Então é isso Nossa décima Quarta runa É a Tlinci E estamos com 14 runas Vamos de resumão então Para fechar essa bagaça No episódio de hoje A gente fez os bestiares De Stone Rino Twisted Shaper Shaper Matriarch Broken Shaper Crystal Crusher Wyvern Earth Elemental Night Stalker Skeleton Elite Warrior Undead Elite Gladiator E Draptor Toda essa brincadeira Vurou um total De 19 horas E 10 minutinhos Saímos do level 560 Para o level 564 Conseguimos mais 350 pontinhos de charme Como a gente já tem As runas Dodge Wondizap Fraze Poison Cursing Flame Low Blow Divinity Parry Cripple Adrenaline Namb E Cleanse Estamos com um total De 12.060 pontinhos de charme E só 60 pontos disponíveis O alemão deixou aqui Nos comentários também Que é mais fácil Eu falar as runas Que eu não tenho ainda Porém Eu gosto de falar Essa Essa bíblia De runas Que Deu trabalho Deu trabalho Vou falar cada runa Que tem E é isso Espero que você tenha gostado Dessa bagaça Esse vídeo era pra sair No domingo Porém eu tive que trabalhar No final de semana Aí não deu pra editar Mas é isso Espero que você tenha gostado Tenha uma ótima semana E Até mais Tchau, tchau Seu cagão